Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença dos guerreiros que estão aí conosco. Então, só lembrando, acho que vocês devem saber, como a professora comentou, a NBCTG, na verdade, quando o CPC é feito, na verdade, pelo Comitê de Pronunciamento Contável, então, são várias entidades que se reúnem ali, elas, enfim, discutem sobre a norma, e quando efetivamente ela vira lei, ela se torna uma NBCTG, que é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, que recebe a mesma numeração do CPC, só que aí, efetivamente, quando se torna a norma, e é emitida pelo CFC, pelo Conselho Federal de Contabilidade. Aqui, inicialmente, eu fiz, visitei algumas coisas que eu achei importantes da divulgação, sobre a questão da divulgação da NBCTG 01, CPC 01, mas, mais adiante aqui, para ficar mais, ficar melhor ainda, porque esse CPC realmente é um CPC, é um pouco cansativo de ler, bastante teórico, né, e não é, ele não é tão prático assim. Se vocês olharem aqui, eu localizei num artigo bem recente, de 2009, inclusive, aqui, eles estudaram, eles pesquisaram quais eram as exigências obrigatórias para a divulgação do teste do interment no Goodwill, de acordo com o CPC 01, a revisão, a revisão, nós já estamos na revisão 4, mas, mas foi poucas, até, não faço, são poucas diferenças, né, dessa revisão para a revisão atual. Então, as empresas, elas são obrigadas, né, a divulgar, as empresas devem divulgar o Banco Patrimonial, o DRE, o relatório do auditor independente, o relatório de administração, e nas demonstrações contábeis estão incluídas as notas explicativas. Nas notas explicativas, o que não é bem, o que não está bem detalhado, ou talvez precise de uma explicação maior que a gente não consiga encontrar diretamente ali na demonstração do resultado, na demonstração do fluxo de caixa do Banco Patrimonial, então a gente vai olhar lá nas notas explicativas. Não sei se vocês sabem, por acaso, deixa eu perguntar aí, vocês sabem como é que se consulta as demonstrações contábeis das companhias abertas? Não sei se vocês têm interesse em saber sobre isso. É bem fácil, né, no site da B3. É, ou na CVM, é bem fácil, você pode digitar, inclusive, no Google, o nome da empresa que você deseja consultar, e coloca o nome da empresa, por exemplo, Gerdau, e bota B3. Logo que sai na página ali, você pode entrar em informativos financeiros e escolher nossas explicativas, no caso aí, que é o que nós vamos analisar nessa aula. Então, esses autores, os autores desse artigo aqui, eles elencaram algumas exigências que tinham no CPT-01, que deveriam ser elucidadas nas notas explicativas, obviamente, de forma a deixar mais claro, né, tudo com relação ao CPT-01. Então, por exemplo, aqui eles elencaram número 1, e depois de elencar, eles fizeram, né, eles olharam algumas empresas, escolheram algumas empresas, e olharam se elas tinham ou não, se elas apresentavam essas informações nas notas explicativas. Então, é o valor da perda para a unidade geradora de caixa, segmento, linha ou produto, etc. Tem que ter uma linha na DRE na qual a perda foi incluída, precisa aparecer destacada na DRE. Eventos ou circunstâncias que levaram ao reconhecimento da perda. A base de cálculo, se o valor em uso ou o valor justo. 5. A descrição da unidade geradora de caixa. Então, tem que haver uma descrição para mostrar o que é, falar o que é a unidade geradora de caixa daquela empresa. 6. Informar o método utilizado no cálculo do valor recuperável. 7. A taxa de desconto utilizada na estimativa corrente. 8. A descrição das premissas-chave que serviram para a base de cálculo. 9. A descrição da abordagem para determinar os valores alocados a cada premissa-chave. 10. E se refletem a experiência passada ou se estão assentadas em informações externas. Aí, isso é uma questão de se estão informações externas ou internas. 10. Especificar o período em anos sobre qual a administração projetou o fluxo de caixa. Tem uma regrinha lá que diz que a empresa deve projetar o seu fluxo de caixa, para até 5 anos. E se ela usar uma abordagem que seja maior do que 5 anos, ela deve explicar o porquê, as premissas que ela utilizou. Enfim, ela deve deixar bem claro o porquê que ela utilizou. 10. Período maior do que 12. Os reflexos decorrentes de uma possível mudança na premissa-chave. E 13. O valor contado do Goodwill alocado à unidade geradora de caixa. Lembrando também que, nas normas brasileiras, o interment por Goodwill, a gente não pode... A gente não pode... Depois, uma vez que é feito o interment por Goodwill, ele não pode ser revertido nas demonstrações posteriores. Já quando o interment de uma unidade geradora de caixa, que não é o Goodwill, ele até pode ser revertido desde que a reversão dele seja, no máximo, o valor contado dele, descontado, as depreciações e amortizações. Mas, se a gente olhar na norma internacional, na norma internacional, ela permite essa reversão. Porém, aqui no Brasil, a gente não pode fazer a reversão de um interment de Goodwill. E aí, então, para não ficar muito maçante ali, ficar lendo norma... Aliás, nós vamos ficar lendo as nossas explicativas, né? Vai ficar um pouquinho... Fica um pouquinho pesado igual. Se alguém quiser acompanhar, pode acessar a nossa explicativa aqui. Bom, não sei se vocês não conseguem copiar esse link aqui, né? Mas eu posso colar o link aqui direto no nosso chat, se vocês quiserem acompanhar diretamente ali no seu navegador de internet. Para começar, então, a gente vai dar uma olhada na Gerbal, que, conforme esse artigo ali que eu trouxe para vocês, os autores das empresas que eles analisaram, a Gerbal foi a que mais... que mais apresentou, né? Que ela cumpriu com os requisitos de divulgação, conforme elencada aqui acima, né? Esses três itens de exigências que os autores elencaram, que estão em conformidade com o CPC-01. A Gerbal foi a empresa que mais trouxe informações, enfim, foi a que mais... teve transparência, né? Nas suas divulgações. E também quero destacar aqui para vocês que, além das empresas que estavam nesse artigo, eu procurei em outras também. E a gente realmente... Eu concordo com os autores, porque há uma certa carência aí em apresentar algumas informações, como a gente vai ver logo a seguir. Às vezes, as empresas não... Se vocês olharem e fizerem um link com o que está no CPC-01 ali na parte de divulgação, a grande parte das empresas, mesmo de capital aberto, elas não... Elas não acompanham, né? Elas não cumprem com esses requisitos aí do CPC-01 de divulgação, que é apresentar o que é a sua unidade geradora de cálcio, especificar qual foi a base de cálculo, descrição das premissas-chave, qual foi o período, né? Enfim, falta informações para que a gente consiga, às vezes, entender o que realmente aquela informação está sendo. e vamos ver agora a seguir para vocês terem uma ideia, mais ou menos, então, do que eu estou falando, que às vezes fica... Parece que fica uma lacuna nas informações. Realmente, além da... Às vezes, a contabilidade ter um monte de normas e coisa, ainda não... Parece que não são cumpridas todas as normas, e isso dificulta ainda mais ainda a nossa... A parte da divulgação. Tá. Começando aqui em informações gerais, então, só para dar um cenário, né? Para quem ainda... Acho que todo mundo conhece a Gerdau, mas... Para quem não conhece, a Gerdau é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede em São Paulo, capital a Gerdau e suas controladoras. Suas controladas, aliás, a companhia é líder dentro do segmento de aços longos nas Américas e uma das principais conhecedoras de aços especiais do mundo. No Brasil, também produz aços plano e minério de ferro, atividades que ampliam o mix dos produtos oferecidos ao mercado e a competitividade das operações. Além disso, a companhia acredita ser a maior recicladora da América Latina e no mundo. Transforma anualmente milhões de toneladas de sucato em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. E as ações das empresas do Gerdau estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Nova Iorque e Madrid. Madrid, eu não sabia que era listada a Gerdau, mas Nova Iorque eu já sabia. As demonstrações financeiras individuais da controladora e consolidadas da Gerdau S.A. e controladoras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 20 de 2 de 2019. Eu procurei também trazer o mais atualizado possível aqui para vocês, sempre olhando as notas, o fechamento de 31 de 12 de 2018. então essa nota 1 aqui da Gerdau é nas notas explicativas, é só falando do que se trata da Gerdau. E aí em seguida, geralmente a nota 2 das empresas fala de políticas contábeis e geralmente, ali a gente encontra alguma informação já sobre o impairment. a empresa, as empresas, elas, praticamente assim, elas fazem um control C, control V da própria CPC01, onde elas colocam que o, elas fazem uma cola, assim, cola, as premissas que tem que ser usadas, enfim, depois eu vou mostrar o exemplo. E... Então, daí partindo já para... Agora, o exemplo concreto, a gente vai... Então, cada nota da... da nossa explicativa ali é um... é uma linha do... da demonstração de resultado ou do balanço patrimonial. Então, a gente vai lá para a nota 10, que é o imobilizado. E aí a gente pode notar o seguinte. Olha só que confusa essa informação. Quando a gente analisa, sempre vai ter... vai ter as demonstrações vai ter as demonstrações da controladora e o consolidado. A gente sempre procura olhar, analisar as informações do consolidado. Não sei se vocês já sabem. Aí é o consolidado, a Brecht, todas as empresas do grupo, inclusive empresas que são controladas ou também não são controladas. Enfim, todas as participações que tem, nesse caso, a Gerdau. E a gente vai lá, então, na nota do imobilizado, a gente vê aqui... Ó, a gente começa a ler aqui um pedacinho. Temos aqui o custo do imobilizado bruto. E aí ele começa com o saldo lá no início de 2017. Aí ele tem adições, juros capitalizados, transferências baixas, operações com entidades com controle em conjunto. E a gente tem uma linha aqui que aparece perda pela não recuperabilidade de ativos. aí temos ativos mantidos para a venda, variação cambial e, por fim, é o saldo entre 31 de 12 de 2017. E aí ele continua aqui, a partir de 2017, ele vai continuando fazendo outras adições baixas e transferências e chega aqui no saldo de 2018. aqui de 2017 para 2018, vocês podem ver, não apareceu nenhuma linha que diz aqui perda por recuperabilidade dos ativos. E aí ele está dizendo que na nota 28 vai estar mais especificado o que foram essas perda pela recuperabilidade de ativos. Aí se a gente olhar aqui, então, a linha tem uma pessoa me ligando aqui. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Onde é que a gente parou, então? Qual foi a última parte que eu falei? Tá, então, se a gente olhar aqui o saldo de... Então, temos aqui o saldo de 2017, inicial, e o saldo final de 2017. Temos uma linha aqui, perda pela não-restaurabilidade de ativos. A gente pode olhar, então, discriminado. Temos terrenos, prédios e construções, máquinas, equipamentos e instalações, equipamento elétrico de dados, imobilizações e andamento. Outros e total. Isso aqui é em milhares de reais. Mais abaixo, a gente tem uma latinha, ali, então, que fala o seguinte. Perda, reversões pela não-restaurabilidade do imobilizado. Em 31 de novembro de 2018, o valor é em milhares de ativos, imobilizado, objeto de perdas pela não-restaurabilidade totaliza R$ 126.790,00 para o grupo de terrenos, pés e construções. Então, ele fala o valor em 2017, R$ 5.569.303 para máquinas, equipamentos e instalações. O valor em 2017, o valor em 2017 e R$ 5.543.726 para imobilizações e andamento. Conforme nota 3.4, a companhia perdeu o controle de determinados investimentos e os efeitos sobre a conta do ativo imobilizado. Então, dessa perda de controles já estão contemplados nesses valores. Só que se a gente der uma olhada aqui, os valores que ele colocou nessa notinha, eu realmente procurei aqui, tanto no consolidado quanto na controlada. E não encontrei esses valores que ele colocou aqui. Então, talvez estejam só. Ele está falando que houve aqui, mas não apareceu aqui discriminado. E se a gente der uma olhada aqui, ele também não bate com o valor que está falando aqui. Isso seria o valor de 2017. Por exemplo, aqui, se a gente olhar terrenos pré-construções, em 2017 tinha que ser R$ 118.000. Se a gente olhar o valor aqui, está mostrando outro valor. E mesmo olhando na controladora, também não bate esse valor. Mas, enfim, continuamos a nossa análise. Na nota 11, em ágeos, a gente pode observar, então, aqui, saldo no início de 2017. Aí temos variação mais ou menos cambial. Pegas pela não recuperabilidade de ativos, que ele está falando aqui que é na nota 23, mas aí já tem um erro, porque é na nota 28. O que ele fala é na nota 28. Menos ativos mantidos para a venda. Saldo final em 31 de 12 de 2017. Aí a gente vai analisando esse saldo aí. A gente tem aqui uma coluna discriminando as perdas acumuladas pela não recuperabilidade de ativos. Então, a avaliação cambial, perda pela não recuperabilidade de ativos. Temos aí no consolidado, então, o montante de R$ 849.438. Perdas acumuladas pela não recuperabilidade de ativos. Tá. Por enquanto, é só isso, assim, que diz. Não disse, não traz mais informações. Vamos adiante. Agora que a gente dá uma olhada, então, no que ele disse, que é a nota 28. Perdas pela não recuperabilidade de ativos. Onde ele vai trazer mais especificamente o que está acontecendo. Então, vamos dar uma analisada nessa nota aqui. A companhia realiza testes de recuperação de ativos, notadamente de ágio e de outros ativos de vida longa. Com base em projeções de fluxo de caixa de contato, que levem em consideração premissas como custo capital, taxa de crescimento e ajustes aplicados ao fluxo em perpetuidade. Metodologia para determinação de capital de giro, plano de investimentos e projeções econômico-financeiras de longo prazo. Até aqui, ele só está dizendo que ele realiza, né? Realiza testes de recuperabilidade. Os testes de recuperação desses ativos são avaliados com base na análise e identificação de fatos ou circunstâncias que possam acarretar a necessidade de se realizar o teste de recuperabilidade e estão efetuados anualmente em dezembro. Sendo antecipado se eventos ou circunstâncias indiquem a necessidade. Até agora, ele só diz que ele faz o teste, sempre faz anualmente em dezembro. Por enquanto, não disse, ainda não trouxe nenhuma informação muito relevante. Continuando, para a determinação do valor operável de cada segmento de negócio, a companhia utiliza o método de fluxo de caixa de contábil, utilizando com base projeções econômico-financeiras de cada segmento. As projeções são atualizadas levando em consideração as mudanças observadas no panorama econômico dos mercados de atuação na companhia, bem como premissas de expectativa, de resultado e histórico de rentabilidade de cada segmento. Então, aqui, agora sim, ela dá uma informação que ela faz. Ela utiliza o fluxo de caixa de contábil e faz projeções econômico-financeiras em cada segmento da companhia. A companhia tem determinados segmentos e conforme o mercado de atuação. Porque a Gerdau, ela atua em diferentes países, então, em diferentes mercados, ela vai utilizar premissas diferentes para cada país que ela está inserida, cada economia que ela está inserida. A companhia mantém constantemente, aliás, constante monitoramento do mercado siderúrgico em busca de identificar uma eventual deterioração, queda significativa na demanda dos setores consumidores de aço, notadamente automotivos e de construção, paralisação de atividades de plantas industriais ou mudanças relevantes na economia ou mercado financeiro, que acarretam em um aumento da percepção do risco ou redução da liquidez e capacidade de refinanciamento. Então, esse parágrafo, ele diz que a companhia está sempre monitorando o mercado siderúrgico, o qual está inserida, e sempre tentando identificar alguma eventual deterioração ou queda significativa no preço do aço ou demanda, enfim. Sempre procura estar atento ao mercado financeiro e às suas oscilações de preço, oferta e demanda, enfim. Em 2008, não foram identificadas perdas pela não recuperabilidade de ágio e outros ativos de vida longa. Aí, aqui, ela disse, ó, simplesmente lá em cima, ó, veja que lá em cima ela disse que teve perda. Ela botou, se a gente olhar um parágrafo ali, eu coloquei, ela disse ali em cima, ela disse que... Deixa eu ver aqui, o valor remanescente... Tá. Não, desculpa, é o valor remanescente. Então, em 2018, não foram identificadas perdas pela não recuperabilidade de ágio e outros ativos de vida longa. Só teve perdas por recuperabilidade em 2017. Durante o quarto trimestre de 2017, a companhia verificou um aumento na taxa de desconto em uma intensidade maior do que aquela contemplada nos monitoramentos trimestrais realizados ao longo de 2017, no segmento América do Norte. Como resultado, a companhia realizou o teste de recuperabilidade de ágio e outros ativos de vida longa, no qual foram identificadas perdas pela não recuperabilidade de ativos no montante de R$ 1.114.807, sendo R$ 265.369, como resultado do teste de recuperabilidade de outros ativos de vida longa, e R$ 849.468, como resultado do teste de recuperabilidade do ágio. Lembrando que esses valores aqui são em milhares, então são R$ 849.000, se não R$ 1.000. Esses valores aqui, esses R$ 265.849, deixa eu ver aqui se eles estão de acordo com o que ela colocou lá. Se a gente voltar aqui no slide anterior. R$ 265.000 em 2017. Então, se a gente olhar aqui, realmente teve o total de R$ 265.000. Essa informação fechou. E em 2018 não teve perdas por recuperabilidade. Então, agora ficou um pouquinho mais claro. Continuando. R$ 28.1. Qualquer dúvida, vocês me falam, tá? Então, me perguntam aí qualquer coisa. R$ 28.1. O teste de recuperabilidade de outros ativos de vida longa. Em 2018, não foram identificadas perdas pela não recuperabilidade de outros ativos de vida longa. No quarto trimestre de 2017, em virtude da falta de expectativa da utilização futura de alguns ativos em algumas plantas industriais, os testes realizados em outros ativos de vida longa. identificaram perdas pela não recuperabilidade não imobilizado. No momento de R$ 265.369. Sendo R$ 45.000 no segmento Brasil, R$ 220.000 no segmento América do Norte, decorrentes de valor esperado abaixo do valor contábil. Essas perdas foram determinadas com base na diferença entre o valor contábil e o valor esperado desses ativos, que representam o seu valor em uso maior entre o valor justo líquido de despesa de alienação e seu valor em uso. Isso aqui é o que está no CPC, né? É sempre maior entre o valor justo líquido de despesa de alienação ou o seu valor justo. Isso aí está no CPC. Continuando, as taxas de desconto antes do imposto de renda utilizadas para esse teste são as mesmas apresentadas na nota 28.2 do teste de recuperabilidade do ágio. Agora, no 28.2, as premissas que ele vai usar para o teste de recuperabilidade do ágio, a companhia possui quatro segmentos de negócio, os quais representam o menor nível no qual o ágio é monitorado pela companhia. Em 2018, não foram identificadas perdas pela não recuperabilidade do ágio. Espera aí, deixa eu botar só na página aqui para vocês tentarem acompanhar um pouquinho. No quarto trimestre de 2017, a companhia avaliou a recuperabilidade do ágio, do seu segmento e com base nos eventos descritos anteriormente, principalmente pelo aumento da taxa de desconto antes do imposto de renda no segmento América do Norte. As análises efetuadas identificaram uma perda pela não recuperabilidade do ágio no montante de 849 mil para o segmento América do Norte. O período de projeção dos fluxos de caixa para o teste de recuperabilidade do ágio foi de cinco anos. Lembra que eu falei que eles têm que especificar, quando eles fazem o fluxo de caixa do contato, o período que eles usaram e, se eles usaram acima de cinco anos, tem que especificar também o porquê. As premissas utilizadas para determinar o valor em uso pelo método do fluxo de caixa do contato, elaborado em dólares, incluem. Então, eles fazem o fluxo de caixa do contato em dólares. Projeções do fluxo de caixa com base nas estimativas da administração para fluxos de caixa futuros, taxas de câmbio, taxas de desconto e taxas de crescimento para a determinação da perpetuidade. Tudo isso eles utilizam como premissas para fazer o fluxo de caixa descontado. As projeções do fluxo de caixa já refletem um cenário competitivo, mas desaciador do que o projetado em anos anteriores, resultante de uma deterioração dos mercados consumidores de aço e excesso de capacidade no setor, bem como desafios macroeconômicos em algumas das geografias que a companhia tem em operações. A perpetuidade foi calculada considerando a estabilização das margens operacionais, níveis de capital de giro e investimentos, as taxas de crescimento na perpetuidade utilizadas para o teste do quarto trimestre de 2018 são apresentadas a seguir. Então, veja bem que eles já... Todas as faixas que eles utilizaram, a administração procurou refletir um cenário competitivo e um cenário também de desafios macroeconômicos, principalmente em algumas localidades onde a companhia já está inserida. Então, as taxas que eles usaram foram as seguintes. América do Norte, 3%. Aços especiais, 3%. Teria que ler onde que fica esses segmentos especiais, teria que ler todas as nossas explicativas para entender. América do Sul, 3%. E Brasil, 3%. Aí, não disse só que utilizou, né? Disse quais as taxas, mas... Se a gente comparar com outras empresas, já está muito bom, porque tem empresas aí que nem falam taxa, nem falam nada sobre as premissas que utilizaram. Então, a DGVDAO ainda se pode considerar um exemplo perto das outras, de divulgação. As taxas de desconto antes do imposto de renda utilizadas foram elaboradas, levando-se em consideração informações de mercado disponíveis na data dos tétios. A companhia adotou taxas distintas para cada um dos segmentos de negócios testados de forma a refletir as diferenças entre os mercados de atuação em cada segmento, bem como os discos a eles associados. As taxas de desconto antes do imposto de renda utilizadas foram Então, eles usaram taxas... Eles usaram as taxas de crescimento de perpetuidade e taxas de desconto antes do imposto de renda são taxas diferentes que eles usaram. E aí, aqui... Então, aqui nesse parágrafo, eles especificam as taxas de desconto antes do imposto de renda utilizadas a premissa por real ou cálculo. Aí, então, da América do Norte, 13,2% a taxas especiais da América do Sul e Brasil. Continuando... Os fluxos de caixas contados são comparados com o valor contado de cada segmento e resultam do valor esperável, conforme demonstrando a seguir. Então, aqui eles colocam cada segmento e o valor esperável de cada segmento. Aqui, por exemplo, a América do Norte excedeu o valor contábil em... 2 bilhões e 157 mil. Abaixo do valor contábil em 849 milhões e 177. E assim por diante, eles vão colocando o quanto excedeu cada um. E, por fim, daí a companhia se colocou uma análise da sensibilidade das variáveis taxas de desconto e taxas de crescimento da perpetuidade, dados seus impactos potenciais nos fluxos de caixa. Com o acréscimo de 0,5, o falso percentual na taxa de desconto do fluxo de caixa de cada segmento resultaria em um valor esperado abaixo do valor contábil e o que excedeu o valor contábil conforme demonstrado a seguir. Então, aqui ele mostra que se fosse acrescido 0,5 percentual na taxa de desconto do fluxo de caixa, já alteraria totalmente a estapolar o cálculo que foi feito. E aí a gente volta a bater naquela tecla que essa norma é uma norma que traz toda uma bolsa aí para dizer várias normazinhas e tal. E, no fim, a própria companhia está dizendo que se ela crescer 0,5 percentual na taxa de desconto, eu já mudei todo o cálculo. Então, para a gente fazer, o fluxo de caixa descontado, ele é realmente, para a gente fazer, ele é uma premissa bem sensível. Porque ninguém é dono do futuro, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E, mesmo assim, ali, os dados deles, 0,5 percentual pode fazer uma extrema diferença aí no cálculo e mudar aí a previsão de... Imagine que um gestor aí precisa de uma informação e essa informação, 0,5 percentual, pode fazer grande diferença nesse cálculo e mudar o que um gestor pode tomar de decisão ou não. Então, uma premissa extremamente subjetiva. Deixa eu ver aqui onde é que... Ah, vai. Perfeito. Então, a companhia manterá, ao longo do próximo exercício, seu constante monitoramento do mercado siderúrgico em busca de identificar uma eventual deterioração, que é ainda significativa na demanda dos setores consumidores de aço, notadamente automotivos e de construção, paralisação das atividades de plantas industriais, ou mudanças relevantes na economia ou mercado financeiro, que acarretem em aumento da percepção de risco ou redução da liquidez e capacidade de refinanciamento. Ainda que as projeções adotadas pela companhia contemplam em um cenário mais desafiador do que aquele verificado nos últimos anos, os eventos mencionados anteriormente, se manifestados em uma intensidade maior do que aquela antecipada no cenário contemplado pela administração, podem levar a companhia a rever suas projeções de valor em uso e, eventualmente, acarretarem perdas por não recuperabilidade. Então, estão aí as notas explicativas da Gerdau, que são as mais, que trouxeram mais informações, as mais completas que eu localizei e que os autores daquele trabalho também localizaram, sobre recuperabilidade dos ativos. E eu acho que, para não ficar tão maçante, então, eu vou passar mais rapidamente pelas algumas notas de outras empresas, só para vocês darem uma olhada, então, na diferença, que é... Agora vamos analisar a empresa Cirela Brasil. Todas essas empresas estão de capital aberto, tá? Para quem não sabe, aí, a Cirela, tá? A Cirela Brasil, Reality SA, empreendimentos e facpações, uma sociedade anônima de capital aberto com o CES de São Paulo, tendo suas ações negociadas na B3, na Nanã. A companhia tem, por um objetivo social e atividade preponderante a incorporação e construção de imóveis residenciais isoladamente ou em conjunto com outras entidades. Basicamente, ela é uma... Ela é uma companhia que... De construção civil e empreendimentos que atua principalmente na cidade de São Paulo. E faz empreendimentos imobiliários e vende. Tá certo? Rolando todas as nossas explicativas do que que eu encontro lá. Simplesmente isso aqui. Em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2017, não vou identificar os ativos com a necessidade de previsão de impérmios. Pronto. Acabou. Acabou. Acabou o impérmio da Cirela. É curva e grosso. É assim mesmo. Agora, se a gente der uma olhada na Iven. A Iven também é uma... Uma construtora incorporadora que trabalha... principalmente... Com operações principalmente na cidade de São Paulo. Concentrada na cidade de São Paulo. E ela tem... Ela é um grupo. Ela tem várias controladas. Várias outras construtoras. E ela... Ela controla todas as construtoras, né? Por meio como se fosse uma holding. Tá certo? Então... Da Iven... O que a gente vai ter aqui? Olhando, então, as notas explicativas da Iven... Eu pude achar lá na nota 9... Investimentos e provisão para perdas em sociedades controladas. Ela não diz muita coisa, tá? Ela traz um quadro ali de todas as sociedades controladas que ela tem. Os valores. E aí, esse valor que está destacado aqui... Ela não colocou no quadro. Ela só colocou aqui em parte mesmo. Ela diz o seguinte. Para 31 de dezembro de 2018, a companhia registrou uma perda de... 12.784. Na controladora Mofarege. 12.15. Esse é o nome que ela dá para as forças controladas. Controladora, aliás. Controladora de empreendimentos imobiliários imitados. Devido a uma evidência de intermédio em seu ativo. Qual foi... O qual o valor foi registrado sobre a rúbrica de imóveis a comercializar. Nas demonstrações financeiras consolidadas. Porém, eu olhei toda essa demonstração e não encontrei essa rúbrica aqui que ele fala que tem imóveis a comercializar. Eu procurei, procurei e não achei, tá certo? Então, está destacado aqui, mas ele não aparece. Provavelmente, ele deve estar em alguma outra conta. Deve estar dentro de outra conta, outros, alguma coisa assim, que a gente não consegue destacar esse valor aí de 12 mil, tá? Bom, nos exercícios finos em 30 de dezembro de 2018 e 2017, foram todos esses recursos controlados para a companhia via distribuição de lucros e distribuição de capital. Tá certo. Se a gente continuar... Se a gente continuar na nossa explicativa, na nota 13 ali da Iven, Temos ali, Eventos no Resultado. E aí, então, temos ali, Controladora e Consolidado. E aí, a gente tem ali a Imperment, então. Aí, conforme tinha aquela notinha ali em cima dos 12 mil, que foi na Controlada, na Mofahed, Mofahed, que teve esses 12 mil de Imperment. Ela apresentou também a Imperment em 2017. E o Consolidado, temos 30 mil, 30 milhões, provavelmente, né? Deve ser, provavelmente, deve estar em milhões aqui. Tem que olhar ali, deve ser 30 milhões, 148 mil, tá? Em 2018. Mas, realmente, essa nota explicativa, ela só trouxe, e eu só consigo ver aqui, aqui vocês não estão enxergando direito, né? Realmente, a gente só consegue ver onde é que saiu esses 12 mil aí, 12 milhões e 774 mil. Esses 30 mil aí, os outros, o outro resto que está compondo esses 30 mil, a gente não, ele não discrimina de onde que veio. A gente só consegue ver o que são os 12 mil ali, que são da Mofahed mesmo, então. Mas, pelo menos, ele está destacando aqui que houve intermentos. Então, a Iviana já melhorou um pouquinho mais. Se a gente, dando uma olhada agora nas notas explicativas do Bradesco, agora eu trouxe as principais políticas contábeis, aquela, geralmente, que eu falei que tem um tópico, geralmente, ele explica um pouquinho o que que é, o que que são as, quais as premissas utilizadas, enfim. Aqui eu trouxe, só para a gente dar uma olhadinha, então. Ele fala, né, apenas por redução do valor esperável de ativos não financeiros, exceto o Imposto de Renda e Contribuição Social. Lembrando que agora, com a nova revisão, vai ser, os ativos financeiros, o Imposto de Renda também vai ser aplicável para ativos financeiros que não estão abrangidos pelo CPC 48. O CPC 48 é de instrumentos financeiros, ele é bem novo, ele é um dos CPCs mais novos que tem aí, é um CPC também bem caro de ler. Mas, a norma ali diz, o CPC 01 diz que o que não estiver abrangido, os instrumentos financeiros que não estiverem abrangidos no CPC 48, devem sofrer, né, devem sofrer a avaliação por impairment, se eles sofrem ou não redução ao valor esperável. Então, a companhia, ela fala um pouquinho sobre esse assunto aí, fala, aqui por exemplo, também, fala um pouquinho da unidade geradora de caixa, o valor esperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o seu valor em uso ou valor justo deduzido, deduzido aos custos de venda. É aquilo que está no CPC. Bom, para a finalidade de testar o valor esperado, os ativos não podem ser testados individualmente, são aglutinados ao menor grupo de ativos que gera entrada de caixa de uso contínuo, que são, em grande parte, independente dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos, unidade geradora de caixa. Para a finalidade de testar o valor esperado do ágil, sujeito a um teste de teto de segmento operacional, as unidades geradoras de caixa para as quais o ágil foi alocado são agregadas de maneira de que o nível no qual o teste de valor esperado é aplicado reflita o nível mais baixo do qual o ágil é monitorado para fim de reporte interno. O bom teste do ágil apurado em uma combinação de negócios é alocado à unidade geradora de caixa e ao grupo de unidade geradora de caixa para qual o benefício das sinergias e que combinações será. Praticamente, é um resumo do CPC, tá? Essa parte aqui, então, onde vocês vão ler as políticas contábeis, ele fala um resuminho do CPC e talvez, assim, o que é mais aplicável àquela companhia em questão que vocês estão lendo. Então, ele fala o que é aplicável para o branco da norma. Por exemplo, aqui ele também fala, né? Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são os contatos no valor presente utilizando essa taxa de desconto frente dos impostos, que reflete avaliações do mercado corrente do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de caixa. Os ativos corporativos da organização não geram fluxos de caixa separados e são utilizados por mais de uma unidade geradora de caixa. Esses ativos são alocados nas unidades geradoras de caixa com base razoável e consistente e testados para redução ao valor esperável como parte do teste da unidade geradora de caixa para o qual o ativo está alocado. Enfim, é um pouquinho do CPC. Qualquer dúvida aí pode me perguntar. Não há dúvida, né? Que bom. Tá. Se a gente dá uma olhada lá, então, na nota 17 do Bradesco. Ó, pode ver aqui, o Bradesco, ele só... Aqui está mostrando, então, uma partezinha da demonstração do resultado do exercício. 10 mil exercícios finos em 2018, 2017, 2016. A gente tem despesas tributárias, despesas com provisões judiciais, variação monetária, passiva, enfim, e temos outras. Dentro desses outros, a gente pode ver, então... Ah, deixa eu ver no comentário da Fernanda. Ah, sim, é real. É, as políticas contábeis é bem... Geralmente, elas... É uma cópia da norma que se aplica para a empresa em questão. Tá, então, ali, a gente pode ver dentro do... Aqui, eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, né? Mas, dentro desse outros aí, então, aí sim, ele está discriminando ali embaixo, numa matinha. despesas por análise de recruturabilidade de ativos em termos de 2018. Ó, 571.321. Há 571 milhões, aliás, né? Porque está em reais mil. E aí, assim por diante, 2016, 2017. Então, dentro desse outras aí, que outras despesas, outras despesas em cintos ultracionais, é uma parcela... Se a gente comparar ali o montante do interment com a parcela de outras despesas, é um montante bem pequenininho. Por isso, eles nem discriminaram em outra conta, né? Que, na minha opinião, acho que seria interessante para questões dessas de divulgação. Para a gente poder entender o que está acontecendo melhor. E, no Bradesco, é só isso também. O Bradesco é... É isso aqui que ele apresenta o interment. Somente isso. Ele fala, então, o que é aplicável ali na... 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 Na tia 2. E isso aqui. Simplesmente isso aqui, outra. E aí, coloca uma notinha dizendo o que é. Mafrig. Querem continuar, pessoal? Deixa eu ver. Acho que é a Mafrig e a última. Bom, tem a Mafrig e tem a Vale ainda. Querem continuar? Então, já está bom. Tem a Mafrig e tem a Vale, mas é... A critério é de vocês que quiserem continuar o meu onda aí. Tá. Tá, Mafrig, então. Para quem não sabe, a Mafrig é uma multinacional que atua nos segmentos de alimentos, nos canais de food service, varejo e conveniência industrial e de exportação no Brasil e no mundo. É uma companhia multinacional. A companhia possui um portfólio de produtos diversificados e abrangentes e suas alterações estão alicerçadas em seu compromisso com a excelência e qualidade, o que garante a presença de seus produtos nas maiores redes de restaurantes e supermercados do mundo, além de lares de consumidores em aproximadamente 100 países. As atividades da companhia se dividem em produção, processamento, industrialização, vendas e distribuição de produtos à base de proteína animal, bovinos e peixes. E a companhia está domiciliada no Brasil com sua sede e está localizada na cidade de São Paulo. Para quem não conhece a Mafriga, é uma empresa que produz carne bovina, ovina e de peixes. Está certo? E a gente... Então, lembrando que todas as companhias têm a nota 2 de políticas contábeis, mas a gente só passou uma como exemplo. na Mafriga indo aí para... direto para a nota de imobilizado, a nota 3. Ela vai só... Acho que aqui ela só vai falar um pouquinho também o que... o que que é, né, a... a norma. Vamos ver aqui. De acordo com a NBCTG01, redução do valor recuperado de ativos, anualmente avaliado se há alguma indicação de que o ativo pode ter sua previsão de valorização. Somente se houver alguma indicação, deve ser estimado o valor recuperável do ativo. No caso de haver alguma indicação, as análises de recuperabilidade compreendem a projeção de lucratividade e de caixa futura das unidades de negócio acompanhado para apresentar o valor presente, de forma a identificar o grão de recuperabilidade do ativo a que se refere. Durante o período de 31 de dezembro de 2008, não identificamos indícios de ativos que remanescem nos livros da companhia registrados contavelmente por um valor superior àquele passível de ser esperado por uso ou por venda. Então, na parte do imobilizado, a companhia está ok, não teve, não sofreu perdas por internet. Vamos ver aqui no intangível. Vamos ver no intangível. A companhia possui o subgrupo ativo intangível compondo o ativo não circulante apresentado de acordo com o NBCTG04, ativo intangível, no resumo a seguir. Então, ela apresenta a informações da controladora ou consolidado em 31 de 12 de 2018, 31 de 12 de 2017, o ágil, marcas de patentes, licenças, software, direito de uso, canais de vendas, enfim, e outros. a sua taxa de amortização e os seus valores. Vamos ver aqui o que diz, então. em seguida, os ágios apurados em inquisições de negócios acusados até 31 de setembro de 2008, foram apurados com base nas regras contábeis anteriores da NBCTG015, combinação de negócios, deixa eu ver aqui esses ágios, esses ágios foram fundamentados com base na expectativa de rentabilidade futura, suportados por laudos de avaliações de especialistas. As marcas adquiridas de terceiros anteriormente a 31 de dezembro de 2019 foram apuradas pelo seu valor pago, enquanto as marcas e listas de clientes adquiridas como parte de combinação de negócios após 30 de setembro de 2018 foram apuradas pelo valor justo em consonância com a NBCTG015, combinação de negócios. Conforme a deliberação NBCTG015, o CTC01, redução ao valor esperável de ativos, o teste de implement de ágios e de ativos intangíveis com vida útil indefinida é realizado anualmente e os demais intangíveis com vida útil definida é realizado sempre que houver evidências de não realização dos mesmos. Os ativos intangíveis representados por patentes e lista de clientes são amortizados pela respectiva vida útil. quando aplicável, determinados intangíveis da companhia têm vida útil indefinida conforme avaliações desse risco, seja o seu risco de impairment testado anualmente. Até agora ele não disse nada, só disse o que estava na norma também. Bom, disse que a companhia tem alguns ativos intangíveis com vida útil indeterminada e que realiza esse teste anualmente. As análises de recuperabilidade compreendem a projeção de lucratividade e do caixa futuro das unidades de negócios da companhia, os quais são apresentados a valor presente de forma a identificarmos o grau de recuperabilidade do ativo. Os fluxos de caixa descontados para avaliar a recuperabilidade do ativo foram elaborados abrangendo o período máximo dos próximos cinco anos, absolutamente alinhado com a regra contável pertinente. Esses fluxos de caixas estão em linha com o plano estratégico da companhia e com as projeções de crescimento embasadas em séries históricas e projeções de mercado de associações de órgãos governamentais. As taxas desses fluxos de caixa utilizam métodos adequados para os seus cálculos e foram devidamente discutidas e validadas com a administração da companhia. No exercício fim de 31 de dezembro de 2008 não foram identificados indícios de ativos que remanecem nos livros da companhia registrados contabilmente por um valor superior àquele passivo de ser esperado por uso ou por venda. Então a companhia fez todo um trabalho lá fez uma página de explicação para dizer que não foram identificados ativos que precisam sofrer perdas por recuperabilidade. Mas pelo menos ela explicou direitinho que eles fazem a avaliação com cinco anos conforme a norma e tem ativos com tempo de vida indeterminado. vamos ver agora por último então o que a companhia Vale nos apresenta aqui de imobilizado aliás de de interment no imobilizado então se a gente vê aqui na imobilizado da Vale ela tem apresenta as variações imobilizado ela começa com o saldo a partir de 31 de dezembro de 2016 ó aí vai fazendo as adições baixas inclusive com o impairment em 2016 aí chega 2017 depois de 2017 ela faz outras adições baixas até 2018 e também há um impairment no meio do caminho aí a gente pode olhar então ela discriminou terrenos imóveis instalações equipamentos artigos minerários outros imobilizado em curso e total isso no seu balanço consolidado então se a gente aí olhar comparado com a com a Gerdau a Vale não que seja claro que não é exatamente o mesmo segmento de atuação tá mas imaginando aí o tamanho da Vale a sua perda por impairment não foi tão grande se a gente olhar aqui 717 mil de impairment não é um valor tão grande assim do tamanho que é a Vale aí ali ela fala então fala para a gente analisar que ela explica na nota 20 o que que é em detalhes o internet a gente partindo então para a nota 20 vamos ver o que que tem na nota 20 da Vale redução do valor esperável em impairment de ativos e contatos aneosos as perdas e reversões por impairment reconhecidas no exercício estão apresentadas a seguir vamos ver aqui ó se a gente der uma olhada nesse quadrinho aqui a gente pode notar então ela discriminou aqui qual foi o ativo a unidade geradora de caixa esse quadrinho está legal porque ela fala qual a unidade geradora de caixa que sofreu o impairment por exemplo aqui a gente tem então em 2017 a unidade geradora de caixa Stuby que é de metais básicos níquel sofreu então em 2017 um impairment de 428 mil 2016 e 2008 não já né outras unidades como a Newfoundland e a Donville Calendonia sofreu sofreram perdas em 2016 e em 2018 a gente teve só perdas ela ela não especificou qual foi a unidade geradora de caixa ela fez um aglomerado outros ativos de diversos segmentos então em 2020 foi um aglomerado ali que ela não especificou exatamente quais foram as unidades geradoras de caixa a gente pode observar isso eu estou olhando no meu aqui no meu talvez vocês não consigam estar enxergando aqui com toda a clareza tá eu estou olhando no meu no meu arquivo Word continuando a companhia realizou testes de impérmica em relação aos ativos que tiveram indicativos de que poderiam estar desvalorizados o valor esperável é avaliado com o maior valor entre o valor em uso do ativo e seu valor justo líquido de despesas de venda tá esse aqui é o que está na norma foi avaliado nananã nananã ah tá esse aqui é interessante ó para os testes de impérmica da companhia o valor esperável de cada unidade geradora de caixa foi avaliado usando o modelo que é aqui ó é FVLCD que é o Fair Value Last Cost Ela botou ali acima através do fluxo de caixa descontado sendo classificado no nível 3 de hierarquia do valor justo eu sei que tem uma parte lá do CPC que ele fala inclusive que quando que a companhia quando ela avaliar os seus ativos através quando ela avaliar a recuperabilidade e utilizar o valor justo ela deve especificar qual é o nível da hierarquia do valor justo que ela está utilizando tá certo e aqui vale exercer exatamente eu não me lembro qual é a parte do CPC mas ele diz tá ele está ela está fazendo exatamente isso aqui ó nesse parágrafo ela está classificando ela disse que ó ela utiliza então esse esse FV LCD que na verdade é o seria o valor justo líquido né das despesas de venda ela só usou o termo inglês e aí ela colocou o nível de hierarquia do valor justo ali bem conforme dita a norma então aí um pontinho trabalho foi a única que especificou isso nas suas demonstrações contábeis de acordo com o CPC 01 continuando os fluxos de caixas foram descontados utilizando uma taxa de desconto após impostos entre 6 e 10% que representa uma estimativa da taxa que um participante de mercado aplicaria levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo a companhia utilizou o seu custo médio ponderado de capital o VAC como o ponto de partida para determinar as taxas de desconto com ajustes para adequar ao perfil de risco dos países nos quais a unidade geradora de caixa individual opera tá então aqui ela utilizou o custo médio ponderado de capital o VAC é uma técnica para a gente também utilizar as taxas de desconto é uma técnica bem conhecida quem quiser conhecer mais é só botar no Google para entender minérios de ferro e pelota vamos ver durante o ano de 2008 a companhia não identificou qualquer alteração nas circunstâncias ou indicativos de imperme que poderia originar uma redução valor operável da unidade geradora de caixa de minério de ferro e pelota esse pelota aqui eu não sei o que é exatamente tem que ver pesquisar também o que é pelota mas deve ser algum tipo de minério alguma coisa em específico da Vale se alguém souber pode me dizer pelota não sei exatamente o que é tu quer encerrar por aqui Fernanda deixa eu ver tem mais umas duas folhas já continuaram ou encerramos você que sabe é pelota eu tenho que pesquisar no book o que é pelota deve ter a ver com o formato porque pelota é é tipo uma bola de ferro não sei não sei é deve ter um formato que de repente é transformado em bola de silate nem ouro as vezes elas fazem as bolinhas deve ser uma coisa eu não entendo isso mas pelota é o que é retorno e acho que dá para encerrar com vocês então a gente vai se passar muito o horário e acho que já foi bem certo bem sedativo assim acho que é o suficiente não sei se o pessoal já cansei o pessoal já cansei o pessoal da minha voz se vocês quiserem perguntar alguma coisa gente não sei se vocês conseguiram absorver aí os exemplos tudo é pessoal em geral assim eu também já já desenvolvi um estudo aí sobre os ativos biológicos e também analisei várias matas explicativas e também para os ativos e também a a a a